Olá pra você! Hoje é sexta-feira, dia de começar as comemorações, os preparativos para o final de semana E você sabe que para o seu final de semana ser melhor, ainda mais melhor, você tem que curtir aqui o Boletim Cultural Onde nós trazemos sempre as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana Música, leitura, programinha no cinema, que delícia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim Cultural E eu começo o programa de hoje agradecendo o apoio da Farmácia Prata 1 Que faz parte da rede Big Forte de Farmácias Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos Pode contar sempre com a Farmácia Prata 1 Rede Big Forte de Farmácias Que fica em Santa Bárbara do Oeste No mercado desde 1982 Cuidando da sua família E pra você que não está seguindo ainda o Boletim Cultural Que não conhece o perfil do Boletim Cultural no Instagram Tá na hora de você seguir, hein? Arroba Boletim Cultural Segue lá, lá tem... É uma extensão do programa aqui Boletim Cultural na TV SB Notícias Lá também você tem informações do que você pode E você deve curtir durante a semana E no final de semana também Vamos começar com a programação musical Meu diretor, roda a vinheta Muito bem, pra você que gosta de programação musical Música sertaneja de qualidade Tem essa dupla aqui que faz um sucesso Sucesso garantido pelo talento, né? Dos dois músicos Fábio Vila e Alessandro Hoje se apresentam no Rancho PH Hoje, sexta-feira A partir das sete horas da noite O Rancho PH que fica na Avenida das Flores Número 1895 em Nova Odessa É a dupla talentosíssima Tem música do Fábio Vila e Alessandro Rolando na Rádio Brasil Você que curte a Rádio Brasil também, ó Peça a música de Fábio Vila e Alessandro Já no Domingão, a dupla Fábio Vila e Alessandro Eles estarão na Tuia da Tilápia Lugar também muito gostoso Maravilhoso pra você curtir O show começa a partir das 14 horas A Tuia da Tilápia Fica na Avenida Eduardo Clarkes Número 2006 em Fazenda Velha Nova Odessa Lugar também maravilhoso pra você curtir Pra você ir com toda a sua família Levar os amigos também Legal? Tem também um barzinho legal Que nós sempre falamos aqui O Maria Bonju Que fica em Campinas Ali no famoso bairro Barão Geraldo Em Campinas A programação que faz sempre um sucesso Aqui no Boletim Cultural Hoje, sexta-feira No Maria Bonju Tem Acústico Pub A partir das 8 horas da noite Mandando o melhor do Pop Rock Pra você em formato acústico Já amanhã também A partir das 8 horas da noite Tem Felipe Pompeu Mandando o melhor do Pop Rock Pra você ir lá no Maria Bonju Lugar maravilhoso Gostoso Pra você também curtir Com todos os amigos Com a família Beleza? E no Domingão Tem Alan Azevedo Aí um pouquinho mais cedo A partir das 7 e meia da noite Lá no Maria Bonju Alan Azevedo Maria Bonju Fica na rua Ana Maria de Souza Número 26 No bairro Barão Geraldo Em Campinas Lugar maravilhoso Pra você curtir Hoje também tem esse rapaz aqui Lindo, fofo Gostoso, romântico E acima de tudo Modesto Eu vou me apresentar hoje Sexta-feira A partir das 7 e meia da noite No Joel e Leia Pastéis Joel e Leia Pastéis Que fica na Avenida Da Saudade Número 621 Na Vila Grego É a divisa Vila Grego Com residência ao Furlan Ali em Santa Bárbara do Oeste Lugar super gostoso Com o Playground Também Que faz um sucesso Com a criançada Os pais gostam Do Joel e Leia Pelo Playground Que as crianças adoram Elas ficam super à vontade Então você que tem filho pequeno Vai levar o sobrinho Netinho Vovó Tem o Playground De ali a brinquedoteca Para a sua criança Ficar ali muito à vontade Bom Amanhã eu também vou tocar Olha só que legal Agenda lotada A minha musical A minha agenda musical lotada Amanhã sabadão Eu estarei no Espetos Espetos e Cia Muitos falam Espetos e Companhia Que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira Número 1007 No Jardim Terra América Em Americana Lugar também super gostoso A partir das 7h30 da noite Começa o show Lugar gostoso Ali um clima de praia Sabe Tem local coberto Um local sem cobertura ali Muito gostoso mesmo Também com brinquedoteca Para acomodar a criançada da sua casa Da sua família Beleza? Então essas foram as informações A programação musical Para este final de semana Agora para você que foi ao médico Ou faz uso de medicamento contínuo O médico receitou uma Passou uma receita médica lá Ou você precisa de medicamento manipulado Você pode Você deve sempre contar com a farmácia Prata 1 Que faz parte da rede Big e forte de farmácias Big no atendimento E fortíssima nos preços baixos É Tem o endereço na tela aí O telefone para você ligar O WhatsApp para você consultar A taxa de entrega Lá da farmácia Prata 1 Que faz parte da rede Big e forte De farmácias Nessa você pode contar Com essa você pode contar No mercado desde 1982 E a família do seu Oswaldo Moreira Cuidando de toda a nossa família Farmácia Prata 1 Fazendo um sucesso enorme Em Santa Bárbara do Oeste E região Vamos seguindo aqui Para você que prefere Uma programação mais cult Prefere ficar em casa Degustando uma boa leitura Nós trazemos aqui sempre Dois títulos para você Então roda a vinheta Muito bem Primeiro título de hoje é Descubra seus pontos fortes De Don Clifton Você aí que acha Que está cheio de defeito Que não consegue o que quer Por causa dos seus defeitos Você se acha muito fraco Pare com isso Essa leitura Esse livro vai te dar Um tapa na cara Vai mostrar os seus pontos fortes E vai fortalecê-lo ainda mais Para conseguir o que você quer Descubra os seus pontos fortes De Don Clifton Tá bom? O segundo título é O que os olhos não veem O coração Mas o coração sente Olha só Corrigindo O que os olhos não veem Mais o coração sente Mais o coração sente O nosso coração A nossa alma está sempre Capitando as energias Por onde você passa Por onde você está O seu coração sempre sente As energias Então vale muito a pena Você Você ficar ligado Nessas energias E cuidar melhor Do seu coração Para que você possa sentir Energias boas Também Legal? Então esses Os dois títulos Do programa de hoje Vamos agora A programação Tama guardada Fica para o final Porque a gente quer Manter você aqui Com a gente A programação do cinema Roda a vinheta Nas telas do cinema Movicom Em Santa Bárbara do Oeste Tem filme de animação Sing 2 Para você dar boas risadas Tem o filme de comédia nacional Tô rica Se você gosta de filme de terror Tem exorcismo sagrado Continue em cartaz O filme de ação Moonfall Ameaça lunar Tem a comédia romântica Também Case comigo Continue em cartaz Homem-Aranha Sem volta para casa Se você gosta de filme De investigação policial Tem morte no Nilo E encerrando a programação Do Movicom Tem as aventuras De Gulliver Lembrem-se deste dia Muito bem Essa programação Do Movicom Do Tivoli Shopping Para esta semana E segue até o dia 16 De fevereiro A próxima quarta-feira Beleza? Eu espero que você Tenha um final de semana Maravilhoso Abençoado Ao lado de quem você gosta De quem você ama Marca nos comentários Aqui também Com quem você vai curtir O final de semana E o que você vai curtir É música? É leitura? É cinema? Conta pra gente Eu quero saber Tá bom? Eu fico por aqui A todos vocês Um forte abraço Valeu e Tchau, tchau 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 Tchau